Romário ou Edmundo? Caraca, assim? Não, Edmundo. Zico ou Maradona? Maradona. São Januário ou Maracanã? São Januário. Escanteio curto ou bola na área? Escanteio curto. Quem foi mais craque, Juninho ou Felipe? Felipe. Dividi a concentração com o LED ou com o PVC? LED. Brasil campeão da Copa ou Vasco na Série A? O Vasco na Série A. Desculpa, pessoal. João Gomes ou André? André A. Quem é o seu nome na Copa? Nesse momento, o Richard. Neymar ou Mbappé? Porra, né? Não.